Marcos Souza, como é que você avalia aí essa saída do Pazuello, que ainda não se concretizou, né? Estamos falando ainda com o Ministro de Estado. Perfeito, Paulo. E veja que o Pazuello fala com muita segurança e parece muito confortável no cargo. Ali, nessa coletiva, não parece alguém que está prestes a entregar o boné. Vamos ver o que vai acontecer de fato. Veja, a vontade de derrubar o Pazuello de setores políticos e também de setores da imprensa é tão grande, mas tão grande, que tentaram nomear na barra essa Ludmilla Ajar. O que houve foi uma conversa, uma entrevista de emprego. Ela foi indicada, mas não se encaixou no perfil. É do jogo. Mas como ela defende o que alguns querem, forçaram a barra. Teve veículo que chegou a dar como certa nomeação, o que, obviamente, não era verdade. A Ludmilla é uma médica encantada pelo mundo da política. E eu quero aqui falar do currículo dela porque muito se falou, se vendeu uma narrativa que talvez não seja tão verdade assim. É importante esclarecer aqui que vendem ela como uma especialista em Covid-19. E, realmente, ela atua na linha de frente da Covid-19 no Hospital Vila Estar, lá em Brasília. E foi lá no Vila Estar, em Brasília, que ela teve muitos pacientes ilustres e se encantou pelo mundo da política. Ela atendeu, por exemplo, o Pazuello, o Arturo Lira, o Augusto Aras, os ministros Fábio Faria e Tarcísio de Freitas, o Dias Toffoli, o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre e por aí vai. Por isso, muitos desses nomes que eu falei aqui foram para o Twitter defendendo ela. Até de uma relação médica-paciente. E era isso que ela tentou reverter em apoio político. Tanto é verdade que assessores diretos do presidente que indicaram ela acreditavam que a vontade dela de ser ministra podia aí passar por cima de qualquer divergência que ela tivesse com o presidente Bolsonaro. Que ela ia engolir seco, mas para ser ministra ia fazer o que o presidente queria, o que, claro, não ficou confirmado. E aí eu quero chamar atenção para problemas na assessoria do entorno do presidente. Ela tem posições frontalmente contra o governo. E o presidente é o presidente, ele foi eleito, ele é o maestro e as pessoas que ele escolhe, claro, tem que estar alinhadas a ele. Isso é da democracia. Houve uma eleição, as pessoas escolheram esse modelo de governo. E assim será por quatro anos. Você pode criticar, não gostar, debater, mas ele é o comandante da nação eleito na urna. Então ele pode escolher a equipe que quer nomear. Não é a imprensa que escolhe, e muito menos os setores que compõem o governo. A decisão é dele. E não é a primeira vez que acontece isso. Vamos lembrar, em junho do ano passado, teve a mesma questão com o Ministério da Educação. Chegaram a anunciar o Renato Feder, que é secretário de Educação do Paraná, como certo. Teve uma entrevista e depois não deu certo. São conversas que não se consolidam. Os setores da mídia que fazem militância contra o presidente adoram isso. Claro, vendem como um governo perdido, que convida pessoas que recusam, que não sabem o que faz. Então, a assessoria do presidente tem que tomar mais cuidado em indicar certos nomes. E sobre esses cotados aí, Paulo, só para terminar, eu não quero falar de nenhum nome, porque é tudo especulação. Para mim, o Pazueiro está firme e forte no cargo e dando entrevista agora, inclusive.